A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Assembleia para a Vida Eterna. Esse é um programa da Igreja Precederiana de Lages. A Igreja Precederiana de Lages fica aqui na Rua Falso de Souza, número 353, no centro de Lages, quase esquina com a Correia Pinto, do lado do Seja. As nossas atividades são, presencialmente, são os domingos, às 9 horas e 30 minutos, na Escola do Benical, e à noite, o culto ao Senhor, às 19 horas. Você é nosso convidado para estar conosco. Vamos ouvir uma palavra dos nossos patrocinadores? Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o doutor Fernando Gerber, nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, centro, em frente à praça da estátua do Correia Pinto. Nós estamos vivendo ainda um tempo de sofrimento e de dor, um sofrimento, um tempo de luto. E nesse mês, na nossa igreja, nós vamos pensar na presença de Deus e no poder de Deus cuidando da nossa vida. E eu queria orar por você antes de nós começarmos a meditar, armos na palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque podemos pensar sobre quem tu és, sobre o teu amor, sobre o teu poder, cuidando de nós, Pai. Queremos te implorar e te suplicar que nesse momento quando nós vamos ouvir da tua palavra, que a tua boa mãe seja conosco, Senhor Deus. Que o Senhor acalme o nosso coração, que o Senhor nos dê discernimento, nos ilumine, Pai. e a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Eu vou ler com vocês, em Romanos capítulo 8, dos versículos 28 ao 39, que diz assim pra gente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. O que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Como eu disse, esse mês nós estamos falando sobre o poder de Deus e o amor de Deus cuidando de nós. E sempre quando eu penso nesse assunto, eu penso nesse texto. E conta-se uma história de um menino que vivia numa grande cidade, na época que nas grandes cidades haviam grandes agências de turismo, e ele, de uma condição social menor, um menino razoavelmente pobre, ele passou em frente de uma dessas agências de turismo, olhou ali na vitrine daquela agência de turismo, e viu a foto de um grande transatlântico, ali de um navio transatlântico, bem grande, bem luxuoso, enorme. E ele ficou fascinado ao ver aquele cartaz. E ao ver aquele cartaz, ele logo, e brotou no coração dele, e ele logo imaginou que gostaria de viajar de navio, e gostaria de andar naquele navio. E ele começou a guardar um dinheirinho. Começou a trabalhar de engraxate, e todo dia guardava algum dinheiro. Passaram anos, e ele, depois de muitos anos, já na vida adulta, ele conseguiu juntar o dinheiro suficiente para ir viajar naquele navio. E ao chegar na agência de turismo, naquela mesma agência de turismo, para comprar o seu pacote, na hora que ele chegou lá, ele pegou o seu dinheiro, colocou em cima da mesa, deu para o atendente, e falou, está aqui, está pago. E daí o atendente falou, muito bem, agora vamos pegar um contrato, e você vai ver o que tem nesse contrato. E ao ele pegar esse contrato, ele começou a olhar, começou a ler, começou a se interessar, e ele começou a ver ali as refeições que seriam servidas naquele transatlântico. E ele falou assim, puxa vida, eu só tenho dinheiro para pagar a passagem. Eu não tenho dinheiro para comer isso tudo, mas tudo bem, esse é o meu sonho. Eu vou fazer de tudo para ir nesse navio. Pagou a passagem, pegou a passagem, pegou o voucher dele, levou para casa, arrumou suas malas, mas ele lembrou das refeições, e falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar essas refeições. Já sei. Foi ao supermercado, comprou lá, dois pacotes de pão de forma, comprou lá, duas barras e manteiga, e falou, para realizar o meu sonho, vale até a pena comer só pão com manteiga durante essa viagem. Colocou dentro da sua mala, foi para o navio, foi para a sua cabine, entrou na sua cabine, guardou suas coisas dentro do armário, da cabine, saiu de lá, foi para o deck, e ficou lá no deck tomando sol, vendo as pessoas se divertindo, ele também se divertindo, e de vez em quando passava alguma refeição diante dele, alguma comida diante dele, e ele falava assim, ah, não tem problema, isso não tem problema, eu não preciso comer dessas coisas, eu estou realizando o meu sonho, eu estou realizando aquilo que o meu coração desejava, eu estou realizando aquilo que eu tanto esperava, e porque tanto batalhei, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, o pão com manteiga já não estava mais descendo daquela forma como ele gostaria que descesse, ele já estava já sentindo falta de um outro alimento, ele perguntou para uma das pessoas que serviam ali àquela refeição, chegou e falou, quanto custa essa refeição? daí o camareiro olhou para ele e falou assim, você pagou a passagem? sim, tem certeza que você pagou a passagem? tenho, olha aqui o meu voucher, olha aqui a minha pulseirinha, está tudo certo, está tudo pago, daí o camareiro olhou para ele e falou assim, você leu direito o seu contrato? ah, eu li, li, mas, dizia de umas comidas como essa aí, e eu pensei que era muito caro e eu nunca poderia comer aquilo tudo, isso aí, o camareiro coçou a cabeça, deu uma risadinha e falou para ele, meu amigo, essa comida já está inclusa no seu pacote, você podia estar comendo já desde o primeiro dia, tudo que tinha que ser pago já foi pago, agora você é só comer, você está servido, é interessante como que a gente olha para essa história e fala assim, poxa, mas ele não sabia do que tinha acontecido, e conosco, em relação a Deus e o sacrifício de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, acontece algo muito semelhante a isso, a gente não entende direito a profundidade do amor de Deus para conosco, a gente não entende direito a profundidade do sacrifício de Jesus Cristo conosco, na nossa vida, e a gente não entende muito bem como que Jesus Cristo, que o sacrifício de Jesus Cristo é suficiente para nada poder nos separar do amor dele, é sobre isso que a gente vai meditar aqui nesse texto agora, no versículo 32, o apóstolo Paulo fala assim para nós, Se o ato mais difícil, se a ação mais difícil já foi feita, que foi Jesus Cristo ter morrido por nós na cruz do Calvário, Deus não vai cuidar de mim, de você, Deus não vai cuidar daquele que crê nele, naquele que crê em Jesus Cristo, naquele que reconheceu que é pecador, naquele que não vai cuidar daquele que reconheceu, que precisa da salvação e precisa da graça de Deus na sua vida, é sobre isso que fala esse texto, e esse texto diz, começa lá no versículo 28, Então Deus pode usar coisas extraordinárias para fazer com que eu e você cheguemos até Ele e reconheçamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, mas Ele também pode usar até as dificuldades que nós temos na nossa vida, os problemas que nós temos na nossa vida para fazer com que a gente entenda que precisamos dEle, precisamos da graça de Deus na nossa vida. Deus fez isso com o povo de Israel. O povo de Israel foi para o Egito para não morrer de fome, ficou lá 400 anos servindo, cresceu, se fortaleceu, e o que era uma família com 12 filhos, depois virou uma grande nação. A escravidão no Egito foi ruim? Foi. Mas eles agora tinham condições de serem um povo independente, uma nação. Deus fez isso também com o apóstolo Paulo. Ele, quando teve encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco, ficou três dias cego. Mas depois Deus o abençoou e fez com que aquele momento, com aquela situação momentânea de cegueira, agora Ele pudesse ser de novo agora, pudesse estar firme e pudesse agora servir a Deus e fosse salvo. Deus é especialista em usar momentos ruins na nossa vida e transformá-los em bênção na nossa vida. Então, quando nós estamos passando por momentos difíceis, a gente não deve olhar para trás e falar assim, ah, está tudo acabado. Não. Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando de nós. Mas, mais ainda, Deus está usando isso para que eu e você busquemos a Ele, reconheçamos que Ele é o único e verdadeiro Deus e amemos a Ele de todo o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo fala aqui também da situação atual para a gente. Porque nós sempre temos algum medo. Nós sempre temos medo de sermos acusados de alguma coisa, de sermos considerados incapazes. Nós temos sempre medo de que alguém levante alguma calúnia contra nós. E o apóstolo Paulo fala sobre isso no versículo de número 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica. Então, nós não precisamos ter medo de que lancem injustiças contra nós ou de que nos acusem de alguma coisa que a gente não fez. Ou mesmo de alguma coisa que a gente tenha feito diante de Deus. Nós podemos ter a certeza de que Deus é quem declara que eu e você agora que cremos em Jesus Cristo, que cremos na salvação, que cremos que precisamos da sua redenção. Somos salvos agora e não somos mais culpados de nada. É ele quem faz isso por nós. Mas mais ainda, no versículo 34, ele vai falar aqui que nós não temos mais condenação porque Jesus Cristo morreu por nós. Nós não podemos mais ser nem acusados, que é uma situação terrível, mas com um bom advogado a gente consegue se livrar, e nem condenados. Porque nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Ele não só intercede por nós, mas ele pagou preço pelos nossos pecados. Então, o amor dele está sobre nós e faz com que eu e você, agora, possamos descansar nele. possamos entender que é o seu amor quem trabalha em nossa vida e que mesmo que nós passemos por acusações, por injustiças, por situações difíceis, Deus está cuidando de nós. Porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Diante disso que ele fala que nós temos que Deus deu Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Que Deus garante a nossa salvação. Mesmo que às vezes use de coisas aparentemente ruins para nós. Ele ainda fala aqui que é Deus quem nos justifica e é Deus quem nos e é Jesus Cristo quem nos diz que somos livres e perdoados. Agora ele fala aqui quem nos separará do amor de Cristo? Se alguma coisa que a gente tem medo é de estarmos longe daquilo que nós consideramos o nosso bem maior. Temos medo de estar longe e estarmos longe dos nossos familiares. Temos medo de estarmos longe de termos problemas financeiros. Temos medo de tudo isso. Mas nós deveríamos o nosso maior medo deveria ser o de estar longe de Deus. Nosso maior medo deveria ser de estar longe da fonte da vida. O nosso maior medo deveria ser de estar longe da presença de Deus. E recebemos as suas bênçãos. E o apóstolo Paulo fala aqui quem nos separará do amor de Cristo? E daí ele começa falando de várias coisas que a gente tem medo. Fala aqui de problemas, fala de angústia, fala de quando nós somos perseguidos, né? E isso tudo são coisas externas que fazem conosco. Angústia também é interna, é ansiedade. mas ele fala aqui de algumas coisas que são muito difíceis para a gente porque envolvem o nosso corpo. Ele fala aqui fome, nudez, perigo ou espada. Ninguém quer passar fome. Eu garanto que na tua casa você deve ter aí um pouco de arroz estocado para fazer se tiver necessidade. garanto que aí na tua casa você deve ter ali na sua geladeira um tipo de carne para você fazer. Garanto que aí na tua casa você deve ter ali algum alguma verdura, algum vegetal ali para você comer hoje à noite. Ninguém quer passar fome porque a fome é uma das sensações mais terríveis que nós temos. Mas mesmo se a gente vier passar por isso, Deus garante que isso não pode fazer separação entre nós e ele. Mas ele continua aqui mesmo que a gente seja humilhado e não tenha com o que vestir ou que nos tirem a roupa porque os prisioneiros e os escravos naquela época eram colocados nus para serem vendidos. E o apóstolo Paulo fala aqui inspirado por Deus que nem isso pode nos separar do amor de Deus. Nem numa situação de humilhação a gente pode ver isso. Nem quando a gente quando a nossa vida está em perigo e quando a espada está perto de nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Mesmo que eu e você por causa da fé em Jesus Cristo sejamos entregues e perseguidos. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Ele fala que no versículo 37 uma declaração de certeza ele fala assim em todas essas coisas porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele retoma aqui o princípio desse trecho dizendo assim se Jesus Cristo morreu por mim e por você esse Deus deu Jesus Cristo para morrer por mim e por você a gente não precisa ter medo dessas outras coisas mesmo que aconteçam a gente não precisa ter medo porque Deus está cuidando de nós ele nos amou e está cuidando de nós e daí o apóstolo Paulo coloca aqui algumas alguns exemplos de coisas que nós valorizamos muito e que ou trazem medo para a gente ou são super valorizadas ele fala aqui porque sou bem certo de que nem a morte nós temos medo da morte ninguém todo quem disser que não tem medo de morrer algum problema tem mesmo que você tenha certeza da vida eterna você sabe que o teu corpo vai perecer e sua alma se separará do seu corpo então nós temos algum receio disso mesmo sabendo que o viver que estar com Cristo é melhor do que estar nesse mundo nós temos receio disso daí ele fala assim você que supervaloriza a vida e diz que a vida é a melhor coisa do mundo nem a vida pode te separar do amor de Deus nem as coisas que a gente não consegue ver anjos e principados e poderes nem o futuro nem a preocupação com o presente agora pode te separar do amor de Deus e nem a preocupação com o futuro dizendo o que acontecerá comigo no futuro nós podemos ter uma certeza Deus está cuidando de nós e o seu poder ele derrama o seu amor e cuida de nós a todo momento e a toda certeza e a todo instante daí ele fala que nem as coisas que a gente não entende nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor eu queria começar a encerrar essa meditação essa breve meditação hoje aqui perguntando para você você se lembra da história daquele menino daquele menino que depois virou adulto e comprou a sua passagem e foi para o navio mas que não entendia direito o que ele tinha comprado nós somos esse menino nós somos esse adulto eu e você porque muitas vezes a gente não entende o poder de Deus e o amor de Deus que Deus derramou na cruz do Calvário por mim e por você muitas vezes a gente não consegue perceber isso falta para a gente não é entendimento mas falta para a gente atenção de prestar atenção no que Deus fez e na profundidade do que Deus fez por nós através de Jesus Cristo na cruz do Calvário nós precisamos crer que Jesus Cristo já garantiu a nossa salvação se eu crer em Jesus Cristo eu posso ter certeza de que ele vai garantir a minha salvação e vai cuidar de mim até que ele volte ele já me declarou que eu sou salvo que eu não tenho mais culpa e ele é o meu advogado junto de Deus ninguém pode fazer acusação contra mim Deus pode usar até as coisas ruins na minha vida para me aproximar mais dele porque é isso que ele faz segunda coisa que eu posso entender e perceber aqui nesse texto é que Deus está cuidando de mim agora não só no futuro não só no passado mas Deus está cuidando de mim agora e a última certeza que eu tiro desse texto e eu guardo no meu coração é que nenhuma das coisas que eu possa imaginar podem me separar ou não de Deus porque ele me amou de tal maneira que deu Jesus Cristo por mim para morrer na cruz do calvário por mim que você pense reflita e entenda essa mensagem hoje e guarde no seu coração que mesmo nesse tempo todo de sofrimento de angústia que nós estamos vivendo já no finalzinho dessa pandemia dessa doença com a graça de Deus eu e você podemos ser a certeza de que Deus está cuidando de mim de você a gente não precisa mais se esconder a gente não precisa mais temer porque Deus com seu amor está cuidando de nós vamos orar Senhor nosso Deus e Pai te agradecemos porque a tua palavra fala da certeza que nós podemos ter da salvação a tua palavra fala que o teu amor é maior do que todas as coisas a tua palavra fala que nada pode nos separar do teu amor e mesmo quando nós somos perseguidos porque cremos em ti o Senhor está conosco Pai Santo o Senhor está cuidando de nós mesmo que a gente seja humilhado mesmo que a gente não tenha com o que comer mesmo que a gente não tenha muita paz o Senhor está conosco e está cuidando de nós faz com que a gente crê nesse fato faz com que a gente crê na tua palavra faz com que a gente crê que nada pode separar nos separar do teu amor Pai abençoa quem está ouvindo essa mensagem hoje abençoa essa cidade abençoa nosso país Pai nós oramos isso Senhor Deus em nome de Jesus Cristo Amém quero reforçar o convite para que você venha a nossa igreja e participe conosco Rua 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 Falsir Souza número 353 domingo às nove e meia da manhã e às 19 horas que Deus te abençoe Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto